Sabe quando algo bate na água e a água volta na bunda? E ela vai lá certinho assim, sem errar nem um milimetrozinho Pega o emissor deste algo que bateu na água Completamente desprevenido e um tanto aberto Aí você dá aquele... Opa! Você sabe essa sensação? Então, é mais ou menos esse o efeito de uma nota musical Quando ela acerta no alvo Hoje o papo é sobre isso Daí a gente vai entender o que é uma nota alvo Como que a gente escolhe uma nota alvo E como que a gente diferencia as notas alvo das demais Mas antes eu quero pedir pro senhor já deixar seu like aí pro tio Compartilha esse vídeo aí com as colegas Se não é inscrito, se inscreve no canal E mais importante que tudo isso daí Eu quero te lembrar que o nosso curso Lá no www.canaljoambemol.com Tá rolando lindamente Inclusive essa semana, na quinta-feira Vai rolar uma live comigo e com os membros Essas lives serão mensais Outros terão até uma frequência maior Também tem aula de harmonia desde o básico Diferente aqui do nosso canal no YouTube Que é mais um conteúdo avançado Tem vídeos de respostas As perguntas que os membros me fazem também Aí você acessa lá o site Escolhe seu plano A hora que você abre o site Nó, cara, falar nisso No vídeo que eu fiz lá da reharmonização de Wave Eu escrevi o site errado Olha o que eu sou capaz de ser burro nessa vida Escrevi joaombemol.com Não é joaombemol.com É canaljoaombemol.com Vai fazer o quê? A hora que você acessa lá Canaljoaombemol.com Vai ter três opções pra você clicar Que é um plano de R$15,00 por mês Um plano de R$84,00 por semestre Que dá menos que R$15,00 por mês Tem um descontinho aí E um plano de R$162,00 por ano Que dá ainda menos que esse plano semestral Beleza? Aí só você clicar lá Aceita boleto, aceita cartão Aceita até suas tripas aí Se você estiver querendo vender Então é isso daí Bora pra esse papo aí contigo Ó, vamos considerar três linhas de raciocínio aqui nesse vídeo Que eu acho que é basicamente assim O que você precisa entender sobre esse conceito de nota-alvo Primeiro de tudo entender o que é uma nota-alvo Segundo a gente precisa entender quais notas a gente pode escolher Pra ser a nossa nota-alvo E terceiro é como tratar uma nota-alvo Então vamos lá Bom, sobre o que é nota-alvo é o seguinte Vou contar pra vocês que uma vez eu assisti Uma aula, uma masterclass Do pianista Luiz Otávio lá do Rio de Janeiro Que é um gênio do piano Junto com o Ney Conceição Que é um gênio também no contrabaixo E eu vi ele falando o seguinte Ó, o importante é o arremate Porra, caralho O cara fica preocupado lá, caralho Com escala disso, escala daquilo Fica perdido na hora de arrematar a frase Porra, caralho Bom, ele está coberto de razão Essa declaração dele faz todo sentido E eu vou traduzir ela aqui pra vocês em outras palavras Primeiro lugar Improvisação é aquela corda bamba que a gente já conhece, né? O negócio ali pode estar legal e de uma hora pra outra virar um fiasco É muito normal pra gente que tá estudando improvisação Que a gente às vezes se enrole no meio de uma determinada frase E às vezes dá um branco ali Aliás, um branco não A gente tem alguns tipos de apagão que dá na cabeça da gente Quando a gente tá improvisando Você pode, por exemplo, ter um apagão rítmico Dependendo da pegada que for a canção Se perder, não saber mais onde que tá o tempo 1 E aí você perde o senso, né? De que momento colocar as frases, enfim Perdeu o tempo, fudeu, né, neném? Você pode também ter um apagão harmônico, né? Que seria você, dependendo também do jeito que é a música, né? A velocidade da progressão Você não saber mais que acorde a música tá Em que ponto da progressão a música tá passando E aí como que você escolhe, né? O que você faz? Você não sabe o que tá rolando na harmonia E você pode também ter um apagão no sentido de ideias mesmo De inspiração Sair do clima da canção ali E dar aquela broxada E não ter nenhuma ideia assim Que venha na cabeça que fique legal A regra aqui vai ser o seguinte, cara Comece uma frase Tendo alguma ideia de como que você vai terminar ela Isso que o Luiz Otávio quis dizer com arremate Mesmo que você se enrole no meio do caminho Dá um jeito de terminar a frase bem, cara O mais normal de acontecer É você toma aquela inspiração inicial Começa a frase bem E no meio do caminho você vai se enrolando Se enrolando, se enrolando E chega no final da frase Você tá capotando Parece aquele meme que fizeram Acho que do ano de 2016 Que uma pessoa sai capotando numa escada rolante Aí vão passando os meses De acordo com o nível do tombo da pessoa Janeiro, fevereiro, março, abril Chega em dezembro A pessoa já tá E essa é a realidade De praticamente 100% dos músicos Que ingressam no estudo da improvisação Isso é normal, tá? Aí, cara, é o seguinte Sobre esse raciocínio Que a gente tá desenvolvendo aqui Fica implícita a ideia de você ter Um caminho Que seria por onde passar E um destino Que seria onde chegar Esse onde chegar É a sua nota-alvo É o arremate que o Luiz Otávio disse É o ponto final da frase Se você começa as suas frases Sem ter muita ideia De como que você vai arrematar elas Muito possivelmente Você vai criar um efeito discurso da Dilma, sabe? Em que as frases parecem Que não vão levar a lugar nenhum E no meio do caminho Nem ela mesmo tá entendendo O que que ela tá falando Então a ideia de um arremate Que foi como o Luiz Otávio se expressou Tá muito ligada à ideia de nota-alvo Que é um princípio Em que a maneira como você termina Como você conclui a sua frase É uma espécie de destino E esse destino Ele tá meio que num plano superior Às notas que fazem apenas o caminho Se você tem aí Suas limitações técnicas Aliás, todo mundo tem, né? Limitações técnicas Mas te dá muito branco Na hora de improvisar Você se perde com muita facilidade Foca no final da frase, mano Mesmo que no meio do caminho Você dê lá suas escorregadas Se esforça pra terminar a frase legal Aí entra a segunda questão Que eu citei no começo do vídeo O que que é terminar uma frase legal, né? Quais seriam as notas Que em cada momento da harmonia Funcionariam bem Como notas-alvo Uma outra coisa que Nesse mesmo Masterclass O Luiz Otávio comentou Foi que enquanto ele improvisa O que fica passando na cabeça dele São as cifras da harmonia, né? Da progressão que ele tá tocando Bom, não é bem assim, tá? Eu querendo entrar dentro da cabeça do cara Mas com certeza não é Mesmo que ele não perceba Mas ele tá pensando em mil outras coisas Ali no momento da improvisação Mas tudo que ele pensa Desde a rítmica O fraseado A questão da digitação Tudo isso Ele está de alguma maneira pensando Mas tá tudo isso Embutido Ali no raciocínio De qual é a cifra, né? Qual é o acorde Que vai vir agora Na verdade ele tá focando A concentração Nesse raciocínio Isso nos diz algo Que eu venho falando aqui Desde o começo do canal É a relação íntima Que existe entre improvisação e harmonia Acorde por acorde, cara Cada um dos acordes Vai te sugerir alguns caminhos Pra você passar E cada um desses acordes Também vai te sugerir Alguns destinos Pra você chegar Então falando primeiro Com quem tá começando a improvisar Mira na terça E na sétima dos acordes Se o acorde for maior Você mira na terça maior Se o acorde for menor Você mira em quem? Na terça maior Não é na terça maior, né meu filho? Você vai mirar na terça menor Se o acorde tiver sétima maior Você vai mirar na sétima menor? Não vai, não é? Você é bobo? Não é Tem sétima menor Mira na sétima menor Tem sétima maior Mira na sétima maior Aí você começou sua frase lá E você enrolou pra caralho Já trocou os dedos tudo Aí no meio do caminho Você se vira, cara Vai cromático mesmo Vai na escala de dó Faz um glissando Paca o cotovelo nas teclas Faz qualquer negócio Mas no momento que você escolher Parar aquela frase Para na terça ou na sétima Do acorde que estiver rolando Naquele momento Eu tô falando isso Dessas notas O caminho que você percorre De se enrolar Faz de qualquer jeito Mas vocês sabem Que eu tô zoando, né? E assim Considere que praticamente Todo material Que eu já disponibilizei Aqui no canal A respeito de improvisação Data em sua maioria Dos caminhos Que você tem Para escolher E para percorrer Aqui Eu tô te falando Que tudo isso Que eu já publiquei no canal Se refere às notas Do plano inferior As notas que são Teoricamente Menos importantes As mais importantes São as que você chega nelas Lembrando Você tem um caminho Por onde passar E um destino Onde chegar Esse destino São as notas alvo Eu tô sugerindo Primariamente Que essas notas alvo Sejam ou a terça Ou a sétima do acorde Para quem tá começando A improvisar E essas notas Estão Num plano superior De importância Ou hierarquia Que as notas Que você apenas Passa por elas Aí vai passar um tempo E você vai se enjoar De mirar sempre Entre na terça E na sétima Dos acordes Sabe Aí o passo seguinte Pra você É mirar nas notas De tensão Dos acordes O acorde é um dominante Tem sétima E nona menor Aí você vai lá E mira na nona menor O acorde é menor Com sexta Aí você vai lá Em vez de cair na terça Menor Você vai lá E cai na sexta Pra esse raciocínio Basta você ter memorizado Direitinho A cifragem Toda a progressão Certinha E não se perder Ao longo da progressão De quais são os acordes Medidos ali Em tempo real Que eles estiverem passando E é importante Que você não tenha Problemas Com intervalos musicais Por exemplo Você resolveu mirar Lá na sexta Do acorde Não vai me ter dúvida De quem que é Essa porra Dessa sexta Né meu filho Senão você quebra As pernas do tio Né Aí mano Você pode dedicar Aí tranquilão Cinco anos De improvisação Nessa fórmula Porque você não esgota Os recursos Facilmente Tá Pensa nas escalas Que a gente já abordou E nos arpejos Que a gente já abordou Como uma espécie De caminho E as notas De tensão Dos acordes Mais a terça E a sétima Também Como seus alvos Só isso daí Já dá muito pano Pra manga Se você conseguir fluência Só com essas linhas De raciocínio Cara Dá pra fazer muita coisa Inclusive no vídeo passado Dessa série Eu comentei Sobre um recurso Simples Que é combinar O cromatismo Com as notas alvo E tratar como notas alvo Apenas as notas Do acorde Mesmo da harmonia Então aqui a gente Tá conhecendo um pouco Melhor essa ideia Você pode ter certeza Que muito cara bom Muito músico De primeira linha Passa muito tempo Usando apenas isso Nos seus improvisos Porém haverá Um terceiro nível De interpretação Para as notas alvo Que são as notas Que podem não estar No acorde Onde você escolheu Arrematar a sua frase Mas são notas Que integram O ambiente modal O ambiente harmônico Que esse acorde gera Eu falei sobre essa ideia De ambiente harmônico Nos primeiros vídeos Aqui dessa série Psica da Improvisação Mas eu vou exemplificar Rapidinho aqui pra vocês Imagina um dó com sétima maior E esse dó com sétima maior É o acorde Onde você vai Arrematar a sua frase Vai ser Pá A nota final Vai ser em cima Desse dó com sétima maior As notas de um dó Com sétima maior São dó Mi Sol Si O modo Que o dó com sétima maior Sugere inicialmente Preferencialmente É o modo dó lídio Que é formado pelas notas Dó, ré, mi, fá sustenido Sol, lá e si Você pode mirar na nota ré Que não está no acorde Mas está no modo Você pode mirar na nota fá sustenido Que não está no acorde Mas está no modo Pode mirar na nota lá Que também não está no acorde Mas está no modo Cada uma dessas notas Vai soar de uma maneira diferente Umas vão ficar mais fortes Outras nem tanto No caso o fá sustenido Que é a quarta aumentada Ela vai enfatizar bastante A sonoridade A ideia do modo lídio Então dependendo das notas Alvo que você escolhe Você pode deixar Esse dó com sétima maior Mais lídio Ou menos lídio Tem a opção De forçar Mais ou menos A sonoridade De um determinado modo Dependendo da nota Que você resolve enfatizar Mas isso aí Quem escolhe é você Né parça Proviso é seu Não é não Vou eu Querer meter a colher Nas notas Que você está improvisando aí Mas a ideia aqui É você ter em mente Que dependendo da nota Que você enfatiza Estando ela dentro Do ambiente harmônico Que determinado acorde Nos propõe Você pode fazer Esse acorde soar De uma forma Ou de outra Então aí aproveitando Essa deixa De enfatizar uma nota Eu vou falar agora Sobre a terceira questão Que eu citei aqui No começo do vídeo Que é como tratar Uma nota alvo Como tornar Essa nota alvo Diferente das demais Primeiramente é legal Você saber Que uma nota alvo Pode ser alvo Apenas dentro da sua cabeça Você não tem A obrigação de enfatizar Essa nota Se você não quiser E ela pode ser apenas Um ponto de referência Para você mesmo Ali no meio da improvisação Sabe? Mas se a intenção For arrematar a frase Enfatizar essa nota Da finalização Para não deixar parecer Que você saiu capotando Na frase inteira E não conseguiu terminar ela Tipo a Dilma Fazendo discurso A gente tem algumas maneiras Aí Para deixar Essa nota De finalização Enfatizada Para tal Nós vamos recorrer Aos princípios Mais básicos Quando a gente Começa a estudar Música Do que é constituído O som Ou a nota Duração Altura Intensidade E timbre Manipular Esses conceitos Cara Pode significar Deixar uma nota Num plano superior As demais Por exemplo Falando de duração Imagina que você está No meio de uma frase Mais rápida Aí uma notinha lá Você deixa soar Um tempo a mais Do que as outras Isso vai ser compreendido Como um ênfase Naquela nota Porque querendo Ou não querendo Ela vai ser mais ouvida Mais reparada Pelas pessoas Que estiverem te escutando Falando sobre altura Imagina que você está Fraseando ali Numa determinada região Aí você pula Uma notinha lá na puta Que pariu O Mickey tocando piano É que vai tocando aqui E aí o dedinho dele Cresce Pega uma notinha agudinha Lá na frente Depois volta Isso também será compreendido Como uma espécie De ênfase Nessa nota Que está numa região Diferente das demais Exatamente pelo fato Dela estar diferente Das demais Ela acaba se destacando Intensidade Aí é óbvio Você toca uma nota Mais forte Do que as outras É automático E natural Que as pessoas Se atentem mais Para essa nota Que você tocou mais forte Ou seja Ela vai se comportar Como uma nota alvo E timbre Isso aí é mais Para a galera do sax Guitarra Baixo Você tem a opção De mudar o timbre De algumas notas Por meio de slaps De harmônicos No piano O que mais se aproxima Desse conceito É você estar Tipo no meio De uma frase E aí uma notinha Só você vai lá E oitava ela Essa nota vai ficar Ou mais gordinha Ou mais brilhante Dependendo se você Oitava para um lado Ou oitava para o outro E isso funciona Como um ênfase Nessa nota Essa nota também Vai se comportar Como uma espécie De nota alvo Aí há também Um recurso Além desses quatro elementos Do som Seria você mirar Essa nota alvo Nos tempos fortes Do compasso Ou se a canção Que você estiver tocando Viver uma levada Mais swingada Mais sincopada Você mira ali No momento forte Dessa síncope Enfim A colocação da nota No tempo musical Funciona voluntariamente Ou involuntariamente Falo isso para vocês Tomarem cuidado Como um ênfase Para essa nota Que acabou caindo Num determinado tempo X E as pessoas vão Naturalmente Se atentar mais para ela Beleza galera? Então é isso aí Que eu tinha para passar Para vocês hoje Espero que vocês tenham Curtido essa aula Volto a convidar todo mundo Para conhecer O nosso curso online www.canaljoambemol.com Tenho certeza absoluta Que você vai curtir Bastante o conteúdo Que está lá E está super baratinho Para ter certeza Que vale a pena Peço também seu like Para ajudar o tio E que você compartilhe Esse vídeo Com todo mundo Que você já quis pegar E não deu conta Nessa vida Putz Isso aí vai dar gente Para caralho Se inscreve no canal Também meu filho Um abraço Para todo mundo E até a próxima E até a próxima